O que você vai fazer? Como se chama isso? Eu vou pegar outro cara Como se chama? Mari? Não Corte A gente tá bom Eu vou pegar outro cara Oxe A boca Ela vai fazer outro cara Tão uma coisa Temos o E E E Asse a imagem O que você vai revolver? Com pouco ou com isso? Isso. O que é isso? 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 Sobom 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 And Sobom 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 Está muito caliente? Um pouco. Um pouco. Um pouco. Agua. um pouco de sal so com porque se abre, cai tudo e nos quedamos sem ovo e agora, changirão aceite de sésamo uma cuchara 2 como são dois huevos um pouco mais um pouco mais um pouco no microondas bom, assim queda com dois huevos queranchim ponelo arriba de la tabla de madera namu, namu aí, sim se sale solo queranchim queranchim adivinado queranchim queranchim de mi hijo piolim para vocês amigas e amigos chau chau bueno, esta é a cena final este é o que vieron que hizo mi hijo a ver, lo voy a probar que lo vean como quedo adentro 3 minutos 3 minutos en el microondas queda assim a ver, lo voy a probar tem chanchique que hice e puchuchon esta é a cena esta aprendendo espanol 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 casas ison bebela et connaained уєste 7 minutos amigas alm andes mang amigas amigas com como 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 que é? Como que é? Está aprendendo espanhol Estudia só ele Bem, agora sim Tchau, chicas, chicas Bye, bye Bye